A frigideira das redes sociais está... Ah, das redes sociais, eu acabei de dar NRT aqui bravo comigo, eu não posso fazer piada em rede social, mas não, porque a fase do time está ruim. Quando a fase do time está ruim, você não pode jantar, você não pode almoçar, fazer piada, você tem que ficar ruim, mal. Tem que ficar em casa, mal em casa. Bom, então vamos ver o bate-bola do Thiago Largue com algumas críticas. Matheus Soares. Largue tem parcela de culpa, mas é o menos culpado. Galo gastou milhões e montou esse elenco. O que a gente acredita, o que a gente está trabalhando, o que a gente vê no desempenho, nos treinos, no dia a dia, é o grupo que a gente tem. Vinícius Cardoso. Aproveitamento de Largue antes da Copa é que os times jogaram com reservas. O empenho não faltou. Hoje, quem esteve aqui no estádio viu que o empenho não faltou. Mas realmente, aquela liga, aquela dinâmica em que acontece a sintonia, as trocas, o entrosamento, a gente vê que isso está uma engrenagem que não está funcionando com fluidez. Márcio TM. Sumam do Atlético Urgente, Thiago e Galo. Sérgio Sadi. Estou favorável a deixar ele na leixo de técnico até o fim do ano. Respeito demais a opinião do torcedor. Acho que o torcedor tem toda a liberdade de criticar, de ver, de expressar a opinião dele. Estou aqui para servir ao clube, para fazer o melhor. Sou muito grato por ter feito tudo o que eu fiz até agora e vou seguir fazendo o melhor enquanto eu estiver aqui. Sérgio, Márcio Brito, Meio de Montes Claros, Ovinho e Cardo. Você também pode procurar um serviço que vocês ficam no Twitter o dia inteiro que eu estou vendo. Meus grandes alívio. Gente, por isso que eu estou brincando. Ah, por isso que eu estou brincando. O pessoal de casa vai assustar. Mas eu já falei aqui, continua achando o Largo e o Menos culpado de todos. Pode ficar bravo do outro lado e tal. Primeiro, por todo o planejamento que ele teve das pessoas acima dele, de Alexandre Galo e Céia de Sete Câmara. E dentro de campo, eu repito, um elenco que fez um monte de treinador sair cedo e precocemente aqui no Galo. Próximo treinador que vier, se não for o Thiago Largo ou se continuar o Thiago Largo, aí tem que ter planejamento a longo prazo que no Galo a gente não viu nos últimos anos. Agora eu gosto muito da coisa prática, né? Eu elogiei muito o Thiago aqui desde o Campeonato Mineiro, quando ele acertou o time. Está certo que mexeram muito no time. Mas eu vi em determinado momento contra o América, ou até muito mal treinado. Os jogadores pegavam a bola, a defesa pegava na bola, tinha ninguém próximo. O time está sem aproximação e sem jogada próximo um do outro para chegar no ataque. Isso é ser mal treinado ou o desempenho está ruim no campo? Não, Leopoldo, isso é mal treinado. Por quê? Quando você pega os zagueiros, eu reclamava-se do Américo, o Adil se consertou, o Américo está tocando muita bola. Quando você pega os zagueiros, chega um volante e os outros cinco estão lá na frente para dar um bico, Isso é falta de treino. Porque o jogador tem que saber, um volante pega, o outro aproxima, o meia entra, o atacante vem, isso é treino. E até que ponto falta de cumprimento do que é determinado pelo treinador, que é novo, tem 38 anos. O problema é que esses treinadores aí, principalmente a turma formada em educação física, só faz joguinho. 4 contra 4, 5 contra 5 e não tem mais o coletivo onde ele acerta o time. Então, chegar no jogo e dar certo é uma questão de sorte, não é mais treinamento. Qual é o objetivo?